Fala galera, beleza? Meu nome é FlexFlexFore, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E como vocês bem podem perceber, eu não estou no lugar de sempre Isso porque eu acabei de me mudar pro meu novo apartamento E esse é o meu novo setapo de gravação, olha que coisa maravilhosa Olha só, eu ainda vou trazer aqui pro canal um tour mostrando por completo esse meu novo quartinho, tá? Assim que ele estiver pronto Só que eu já quero adiantar uma coisa pra vocês que é muito da hora Que é esse controlezinho que me permite mudar a cor do quarto inteira Pera lá, não tá funcionando Mano, olha que da hora, velho, eu posso botar a cor que eu quiser, tá? Isso aqui é muito, muito, muito doido Comenta aí embaixo o que vocês acharam, porque eu adorei Por enquanto eu vou deixar essa corzinha roxa, meio rosada Que pelo menos por enquanto é a minha favorita Como vocês sabem, eu estava meio sumido porque eu estava lá em Los Angeles Jogando o torneio do Fortnite Pro-Am, que eu joguei lá com o Douglas Costa E agora, depois de mais de 10 dias, 12 dias a partir de hoje, sem jogar Fortnite Sem gravar vídeo pro canal, eu estou de volta E eu estou muito animado pra voltar a jogar, tá? Eu já estava morrendo de saudades Então, a partir de hoje, eu vou voltar a trazer vídeos diários aqui pro canal Então, relaxa, que Flakesport está de volta E eu quero agradecer do fundo do meu coração Todo mundo que continua me apoiando como criador Aqui na lojinha de itens do Fortnite Velho, muito, muito obrigado Se tu não me apoia ainda, é só vir aqui e apoiar um criador Escrever o código FLAKES e clicar em aceitar Velho, ia ser muito legal se você fizesse parte dessa família aqui comigo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado E se você está me apoiando, me manda lá nos stories uma fotinha Mostrando que você é apoiador Ou me manda aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber Muito, muito, muito obrigado, gente Vocês são maravilhosos Eu sou muito grato a tudo isso que vocês estão me proporcionando Esse cenário novo só é possível graças a vocês Tamo junto Então, bora jogar que eu estou animado, tá? Olha só, eu estou com a impressão que essa partida não vai durar muito tempo Então eu já quero começar sem enrolação conversando com vocês A respeito do campeonato Porque logo depois que a minha live acabou Recebi muito comentário falando Ai, Flex Power Cadê o cara, velho? Hello, hello, cadê o tapado, mano? Ele meteu para casa? Pera lá, pelo que parece o cara meteu para casa, tá? Mas enfim Logo depois que a live acabou Recebi muito comentário falando Ai, Flex Power O que foi que aconteceu contigo no campeonato? Eu esperava mais de você Quem achava que o Flex ia ir melhor Dá um like no comentário Ou seja, todo mundo achou que eu ia melhor Só que muita gente não entendeu o que foi que aconteceu E esse é justamente o tema do vídeo de hoje Olha só que legal A gente começou bem porque eu já encontrei o novo item de cura Ele é basicamente um glube-glube Que a gente joga no chão E é possível curar o squad inteiro com ele Só que como eu estou sozinho Eu posso tacar no meu próprio pé, tá? Porque não vai mudar nada Enfim, basicamente o tema do vídeo de hoje é Fiquei 10 dias sem jogar Fortnite E olha no que deu Meu problema Como vocês podem ter imaginado E a galera que viu o torneio pode ter percebido Mano, na verdade esse torneio foi muito complicado para mim Porque eu fiquei muito tempo sem jogar Eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem jogar Fortnite E eu também um pau Tem um cara aqui na minha frente ou pressão minha? Hello, hello? Se quando eu fico 2 dias sem jogar Fortnite Eu já sofro pra caramba Imagina só o que acontece Quando eu fico 10 dias sem jogar Na verdade não é 10 dias sem jogar Fortnite É 10 dias sem colocar a mão no mouse É 10 dias sem colocar a mão no teclado Esse cara aqui morreu, ele não entendeu nada Ele deve ter achado que morreu para o cara que costa E aí meu parceiro? Ó, esse cara aqui também morreu Eu sei que tem mais um cara aqui perto Só que eu não sei exatamente onde ele tá Aham O Flakes Power Vai te matar E um peteleco você vai tomar Mano, por incrível que parece que deu certo Rapaz, o que que é isso? Olha só, começamos bem Tá, já matamos 3 pessoas Eu acho que tem mais um cara aqui na cidade É só questão de usar o magic kit rapidinho Isso aqui vai dar zebra Isso aqui tem tudo para dar zebra O cara vai ruxar na gente Tu para com isso, cagão Na verdade, cagão sou eu, né? Porque eu que tô fugindo Eu que tô me acovardando perante o cara Aham Tá Vamos combinar que isso aqui foi bem legal A gente matou todo mundo Toma essa trouxa Maravilha, velho Eu tô muito feliz Porque eu achei que eu ia começar a partida E eu ia tomar uma baita de uma surra Só que não foi o que aconteceu Porque tipo, eu tô muito, muito, muito tempo sem jogar Minha mira tá horrível Minha construção tá horrível Tá tudo horrível Mas de qualquer forma A gente deu conta de limpar a cidade E isso me deixou muito feliz Ai, que beleza A galera que me segue lá no Instagram Sabe que eu não fui para Los Angeles Apenas por conta do torneio Eu fui, na verdade, por conta da E3 Que é o maior evento de games Que acontece lá nos Estados Unidos Em Los Angeles Nessa mesma época do ano E depois que o evento acabou Eu fui lá para o torneio de Fortnite E foi por isso Que eu fui para Los Angeles Muito antes do campeonato, tá? E foi por isso que eu fiquei Tanto tempo sem jogar E tanto tempo sem treinar Mas de qualquer maneira Mesmo tendo ido mal A gente conseguiu arrecadar aí 10 mil dólares pra caridade Na verdade, 20 mil dólares E foi 10 mil dólares pra cada um 10 mil dólares pra mim E 10 mil dólares pro Douglas Costa Que foi a minha dupla, fechou? Mas foi muito, muito irado, velho E eu quero agradecer do fundo do meu coração Todo mundo que acompanha a live E eu espero que vocês tenham se divertido Porque foi muito doido participar Hello, hello, mais doido Você quer terem poeirada? Alguém aqui preparado pra tomar um peteleco No meio da fuça? Mano, tem um cara Tá ficando granada na gente Ai, ai, ai Calma aí Calma aí Beleza Pegamos aqui o do rapaz Eu imagino que ele deve ter ficado Bem chateado E ele tá usando o seu Não me engano Novo item do jogo Que é tipo um lança granada novo Ai, ai, ai Que barulho é esse, velho? Olha só Quando esse item lançou Eu não tava aqui em casa Eu não tava em Joinville Eu tava nos Estados Unidos Eu não consegui testar ele na hora Ficura rapidinho Flakes, beleza Mano, ele vai sair correndo, tá? Escreve o que eu tô falando Shazam! 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 Sai daí, seu cagão Deixa eu pegar o raio do cara rapidinho Ele já percebeu a minha presença E eu acho que é só questão de ficar spamando o tiro E uma hora o material ali acaba Pelo menos Eu acho que é uma boa ideia Aham! Calma lá Que a gente tirou o escudo inteiro do cara, velho A gente tirou o escudo inteiro do rapaz Maravilha Toma essa Isso aqui deu muito, muito, muito certo A gente já conseguiu matar as pessoas Esse aqui pra quem não sabe É o novo lança-granada do Fortnite Como eu falei pra vocês Eu ainda não tive a oportunidade de testar ele E eu tô muito animado pra ver como ele funciona Pelo que parece Ele lembra pra caramba uma sniper Caramba, que da hora Deixa eu aproveitar rapidinho Só pra pegar alguns cogumelos E recuperar minha vida E infelizmente Eu não tenho mais Nenhuma cura sobrando Então se eu tomar tiro Eu não vou poder me curar, tá? E isso não é legal E eu acho que vale a pena Eu tá levando o redeploy No lugar aqui dessa Dessa arminha meio fuleira Se eu não me engano, velho Esse foi o recorde de tempo Que eu já fiquei na minha vida Sem jogar o jogo E também foi o recorde Que eu já fiquei sem gravar um vídeo Pro canal Ai, Flakes Mas teve vídeo no canal Enquanto o tempo tudo ficou fora Sim, teve Só que foi porque eu adiantei vídeo Tá bom? Ai, que cara safado, velho Mano, infelizmente O cara tá me fazendo gastar todo o meu material Isso não é nem um pouco legal da parte dele Mas eu acho que eu não tenho muito o que fazer Eu sou obrigado a jogar o jogo dele Ahá, ahá, ahá Beleza Toma essa, rapaz Isso aqui deu absurdamente certo Eu vou tá levando essa calendária E eu sei que lá na frente tem um tapado Uhul Ô meu parça Por essa eu não esperava, né, velho Eu vou rushar em si Tu vai aprender com quantos Posso fazer na canoa Tu vai aprender agora O Flakes Power vai te matar Olê, olê, olá Um peteleco você vai tomar Mano, faz muito tempo Que eu não canto essa música Que agonia, velho Olha só, ele tá aqui em cima Eu tenho que dar um jeito de chegar nele Como eu vou fazer isso? Eu ainda não sei Mas eu acho que Eu vou dar conta, tá? Ahá, beleza Toma esse peteleco na fuça Matamos o cara Problema resolvido A minha sorte, na verdade É que eu ainda tenho o Magic Kit Só que eu já perdi Uma grande parcela da minha vida E tem mais um cara chamando a gente Deixa eu aproveitar rapidinho Pra vir aqui na parte de baixo Só pra recuperar um pouquinho Do meu escudo Porque desse jeito Vai ser complicado demais Mano, a minha sorte É que tem muito cogumelo Aqui na cratera E aqui na frente tem mais um rapaz E eu acho que ele não me viu Eu vou tentar matar ele Usando o novo lança-granada, beleza? Mano, eu não sei como ele funciona Eu não sei se estoura na hora Eu realmente nunca usei isso na vida Ahá Que da hora, velho Na moral Tá, eu não entendi O que aconteceu aqui O cara tá aqui na parte de baixo Eu acho que Ele É Ele tomou um cagaço E ao invés de fazer uma box Ele ficou perdidinho da Silva Sou sorry, parça A vida é tia dessas, tá? A vida é bela Mas nem tudo é uma beleza E eu quero aproveitar Pra dar um recadinho rápido Pra galera aí Que me apoia como criador na loja Velho, olha só Eu sei que antigamente Eu fazia muita promoção de V-Bucks E eu dei uma parada Mas agora vai voltar Eu sou muito grato A todos vocês que me apoiam na loja Isso é muito importante pra mim Isso me ajuda demais Como criador de conteúdo aqui no YouTube Como vocês sabem Fazer vídeo de videogame no YouTube É muito complicado Infelizmente a plataforma não Não quer que os gamers Estejam por aqui Então esse tipo de apoio Que vocês dão É realmente muito, muito importante Beleza? Então se você me apoia na loja É, eu realmente agradeço Se você não me apoia Volta a apoiar lá Velho Que ajuda demais E eu vou voltar De recompensar por isso Através de vários V-Bucks Então vai lá na loja E usa código Flex Muito, muito obrigado Aí velho Aqui na frente tem um rapaz E eu tô com a impressão Que ele tá usando minha parede Pra cobrir essa box Meu parceiro Na moral Por essa eu não esperava Né rapaz O cara tinha usado minha parede Velho Na moral Que safado Tá bom Por essa ele com certeza Não tava esperando Eu tenho que aproveitar Pra matar ele rapidinho Porque o cara Ele pelo que parece Também não joga muito bem Beleza Ai o cara tinha 12 roxas Que maravilha Infelizmente a tempestade tá chegando Eu preciso aproveitar rapidinho Pra pegar alguma cura desse cara Por sorte Ele tinha um churão de 50 Ai o cara tinha um glube glube Caramba que beleza velho Na moral rapaz Agora tu foi Com toda a certeza do mundo Meu herói tá A gente vai voltar A ficar com vida completa E a gente já deu conta De matar 11 pessoas nessa partida Ah aqui a gente tem um cara Pera lá Eu não sei se eu acertei ele Eu acho que não Ah Beleza Mano esse lança granada É da hora rapaz Na moral É mais legal do que eu esperava Meu parceiro tu pode se curar Ai tem cara a coça Na moral isso é pra ferrar né velho Toma essa Beleza Beleza Maravilha Deu conta do recado Tomamos muito dano Tomamos muito dano Mais do que eu esperava Muito mais do que eu esperava Só que a minha sorte É que o cara droppou 3 Chil 2 em 50 E eu nem tinha percebido Eu achei que era só um Na moral que cagada Beleza Eu tô muito feliz tá Porque como eu falei Eu não tô jogando bem A gente tá jogando absurdamente mal A mira tá horrível A bala de sniper não tá encaixando Só que a gente tá dando conta De matar geral E no fundo É isso que interessa Eu tô faceiro Ai ai que beleza Ai o cara tá aqui em cima Pera lá Olha só Como eu falei pra vocês A bala de sniper não tá encaixando Da maneira como deveria tá Deixa eu rapidinho me fechar aqui Beleza Problema resolvido Olha só Toma essa Toma essa Beleza Maravilha Problema resolvido Meu parceiro Será meio óbvio que ia acontecer Tipo assim Tu se meteu com a pessoa errada Tá Não é porque eu tô jogando mal Que tu vai roxar a mim desse jeito Caramba Que palhaçada é essa Quem tu pensa que tu é O pior é que eu já matei muito cara Não tô entendendo nada Olha só Aquele rapaz lá em cima Vai agitar a parede E vai tomar uma na puta É Foi exatamente o que Eu previa que ia acontecer Agora é só questão A gente tá com a lança granada Ai essa porcaria volta Isso volta velho Podega Tá Eu não sabia que isso funcionava desse jeito Tá Meu parceiro Tu deu a cara a primeira vez Tomou o primeiro tiro Dá a cara a segunda vez É tipo burrice Tá bom Calma aí Tu sumi da minha frente velho Toma esse peteleco no meio da fuça Beleza O que tá me incomodando É porque tipo Tem muito cara vivo velho E agora começa a parte legal Os caras são obrigados a andar Calma lá Que agora é que começa a festa rapaz É agora que a festa começa Meu parceiro Você vai morrer Beleza O primeiro morreu já O segundo cara Que vai morrer também É questão de tempo Pra isso dar certo Ai que bonitinho Tu vai aonde meu querido Beleza velho Agora cadê o outro cara O cara morreu pra tempestade Tá bom Isso aqui deu muito certo tá Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu usar hoje Os dois novos itens do Fortnite E a gente conseguiu vencer Mesmo jogando meio mal O importante é que no fundo Deu tudo certo Valeu galera Abraço do Flakes E fui tá Tchau tchau É nóis Tamo junto Deu apoio na loja Quádico Flakes